E aí pessoal, beleza? Cheguei, estou aqui novamente, estou no Mortal Kombat. E agora vamos falar sobre o que pode vir para o Mortal Kombat. O jogo, eu percebi que ele está muito parado, tem as duas torres ativas, mas eu sinto que devia ter mais coisas, vir mais novidades constantemente. Normalmente a atualização é a cada quatro meses, é um tempo de espaço muito grande para ficar em aberto e demora a chegar com coisas. Mas como eu sei que Mortal Kombat é assim mesmo, vamos aqui fazer uma análise. Vou falar o que eu acho que pode vir para o Mortal Kombat daqui a alguns dias. Mas, estamos aí com... estamos no dia 10 de maio. Falta aí uns 15 dias para acabar a torre que está ativa, torre do vento ancestral. E assim que acabar essa torre, eu acredito que vai vir a torre dos feiticeiros. Essa torre é muito, muito interessante. Eu vou comprar equipamentos, eu vou subir essa torre dos feiticeiros. Eu acredito que esse ano não vai se repetir as torres antigas. Shirai Ryu, Dragão Negro, Lin Kuei. Vai se repetir só as torres do ano passado, que é feiticeiros, Edeniana e outras, plano terreno. Eu acredito que aconteça isso. Eu queria que viessem todas, mas não sei se vai vir. Torre dos feiticeiros é essa. Ela vai ter os Brutality do Shang Tsung e Brutality do... Brutality do Reptile. Olha, essa torre tinha dificuldade alta naquela época, mas hoje como já saiu muitos equipamentos, já estamos já com experiência em torre cada vez mais difícil, ela se tornou até fácil. Agora, os equipamentos dessa torre são interessantes. Tem esse aqui que é Soul Rave, o equipamento do Shang Tsung épico, isso eu quero muito. Tem esse equipamento épico que é do Reptile, interessante, muito bom. Tem o equipamento épico, esse aqui fazia você se esquivar de ataques especiais. Muito bom também. Tem esse equipamento aqui, esse equipamento que se chama Serpente Kuzari Gama. Esse era muito bom, que ele drena a vida do adversário. Ele faz você recuperar a vida com seus próprios ataques. Esse equipamento aqui é muito bom. Também é o Haru, que é o app. É o Haru que faz combo com o equipamento do Brutality do Shang Tsung. Esse eu tenho na fusão X. Essa torre vai voltar. E quando ela voltar, eu acredito que ela vai ficar uns 20 dias. Ela só vai voltar quando a torre que está ativa for embora. A torre que está ativa vai embora daqui a uns 15 dias. A torre que está ativa é a torre do Vento Ancestral. Quando as duas forem embora, aí é que vai voltar a torre dos Feiticeiros. Uma torre interessante. Que vai dar muitos equipamentos. Eu vou comprar equipamentos, eu vou subir essa torre. E você? O que você vai fazer nessa torre? Torre dos Feiticeiros. Eu acredito que vai ser essa torre que vai voltar. Não é certeza ainda. Mas é o que tudo indica. E aí? O que você vai fazer? Você vai subir essa torre? Essa torre era muito boa. Deixe seu comentário. Também estou vendendo almas. Almas. Se você estiver interessado em comprar almas. 10k de almas, 30 reais. 20k de almas, 60 reais. 30k de almas, 90 reais. 40k, 120. 50k, 150. Estou vendendo também contas. E é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo breve. Falando sobre a possível torre que vai voltar para o jogo. Provavelmente a torre dos Feiticeiros. Se viesse a torre, as torres antigas Shirai Ryu, torre Dragão Negro, torre Lin Kuei e as outras torres também seria muito bom. Mas como a torre Lin Kuei normalmente voltaria em janeiro e não voltou, a torre do terror não voltou também, já era para ter vindo. E outras torres que já era para ter vindo e não chegou. A Dragão Negro já era para ter vindo também, não chegou. Eu acredito que as outras também não vai se repetir. As antigas. E é isso. Agora já era. Não sei como é que a gente vai conseguir os equipamentos antigos. Quem não conseguiu participar dessas torres antigas. Não vai ter mais a possibilidade de ter esses equipamentos, será? Eu queria que elas voltassem. Para mim poder comprar os equipamentos épicos. Porque eu deixei os raros no X e os épicos fusão 5, fusão 6. Agora eu queria subir, evoluir os equipamentos épicos até o X. E só se elas voltassem. Nem que fosse só se a torre não voltar, mas pelo menos eles colocassem na loja os pacotes. Só os pacotes na loja já é suficiente. Para mim, para quem não tem a possibilidade de comprar esses equipamentos. Só jogando a torre. E será que elas voltam? Será que um dia essas torres antigas vão voltar? E a torre Guerra Fria. Devido a essa guerra, a torre não voltou mais. Foi retirada do jogo. Sem aviso. E talvez ela nunca mais volte. E agora, o que você acha? Será que essas torres voltam? Torres antigas. A única forma de conseguir equipamentos é lutando ou comprando. Como muitas pessoas não tem a possibilidade de comprar. Talvez nunca mais consiga esses equipamentos. Já é difícil lutando. Já é difícil comprando. Também é muito mais difícil lutando. E sem voltar, é impossível conseguir. Eu espero que essas torres voltem. Porque o jogo, eles estão planejando só colocar torres novas. Porque as torres novas é o que vende mais. Porque ninguém tem. Eles compram. As pessoas compram os equipamentos novos. Mas eles têm que colocar as antigas. Porque o pessoal que joga. 90% não compra esses pacotes. Porque estão com preços absurdos. Preço de 150, 500 reais por 5 mil almas. Impossível a pessoa pagar esse valor. Dá mais aqui. Por causa que é o Brasil. 90% joga em Android. 90% é homem que joga Mortal Kombat. E 90% não paga esses valores. Lógico que ninguém vai comprar. Ninguém vai fazer esse jogo dessa forma. E é isso pessoal. O que você achou? Torre dos Feiticeiros. Uma torre muito interessante. Ela provavelmente se voltar vai ficar só 20 dias. Mas ela se voltar vai ser só quando acabar essa torre. Porque normalmente quando uma torre vem. Aí ela normalmente quando tem uma atualização. Vem uma torre nova e uma torre repetida. E eu acredito que a repetida dessa vez vai ser a torre dos Feiticeiros. Seria bom se ele repetisse duas. Botasse duas repetidas. Já seria uma coisa interessante. Uma novidade desse ano. Repetisse uma muito antiga. E uma do ano passado. Botasse por exemplo. Dragão Negro e Feiticeiros. Aí depois. Edeniana e Shirahyu. Aí depois colocasse. Uma outra muito antiga. E a torre do plano terreno. Seria interessante dessa forma. Seria bom. Seria duas torres. Seria. Ficaria mais. Mais interativo o jogo. Já que o jogo é tão parado. Só atualização a cada quatro meses. E é isso pessoal. Se você gostou. Deixe seu like. Me siga no Instagram e no Twitter. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. E é isso. E é isso. Um. 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 Legenda por Sônia Ruberti